Desde que foi fundado, em 1998, o SOS Vida vem dando assistência para pessoas portadoras do vírus HIV. Em todos esses anos, o trabalho de amparar vítimas da AIDS, dependentes químicos e familiares dos mesmos é reconhecido. Como prova, o grupo assistencial já recebeu cinco prêmios e o sexto já está por vir. O troféu Cidade Imperial, nós recebemos um convite dos organizadores perguntando se aceitaríamos receber este prêmio. Claro, é bastante interessante o reconhecimento do trabalho. Isso para a gente é muito bom, deixa a gente feliz, vendo que a sociedade está observando o nosso dia a dia. Ao mesmo tempo que o SOS Vida é premiado e tem o trabalho reconhecido, alguns problemas internos acontecem e o grupo precisa de doações. A casa onde o SOS Vida atualmente funciona é antiga, possui cerca de 100 anos. Antônio Carlos nos conta que por isso ela precisa de reparos internos. O grupo não possui fins lucrativos, ele sobrevive através de doações e também de um bazar, que arrecada em média 30 a 50 reais por dia. Essa sede que nós estamos hoje, nós só estamos conseguindo realmente cumprir o pagamento do aluguel, algumas empresas e pessoas que estão nos ajudando e um bazar permanente que a gente tem que ajuda. Não fosse isso, com certeza nós não conseguiríamos. Não é só o aluguel também, que tem outras despesas, como luz, água. Nós lançamos um apelo para a sociedade, algumas pessoas já nos atenderam, tem uma empresa que já se comprometeu, vai comprar 300 reais de material para a gente, para que a gente consiga refazer a parte elétrica da casa. É difícil a gente compreender porque é uma instituição com todo esse reconhecimento e ainda passa por tantas dificuldades. Quem deseja ajudar o SOS Vida, o número da agência é 0080, dígito 9. A conta é 15876, dígito 3. E quem estiver interessado em saber qual é o destino destas doações, pode ter essa oportunidade. Com certeza, nós sempre convidamos a população para vir na instituição, acho que este é o melhor caminho, é vir conhecer os nossos projetos, a nossa sede, quais as nossas propostas e ver de que forma pode ajudar.